O voo 32 de Londres acaba de pousar. O desembarque será pelo portão 6. Aí está. Entendo. E a senhorita tem algum emprego aqui nos Estados Unidos? Ah, sim. Eu vou trabalhar para o professor Harold Emerge, ensina matemática e relações públicas. Ah, sim. Aqui está. É claro que ele não sabe ainda. Tem alguma coisa a declarar? Ah, sim. Estou muito feliz por estar aqui. Boa tarde. Que dia lindo. Com a linda. Estou muito feliz por estar aqui. Boa tarde. Fox Filmes do Brasil apresenta... Nemi. Festa falando, Juliet Mills. Festa falando, Juliet Mills. E Richard Lange. Festa falando, David Dorme. O que é isso? Eu acho que hoje eu vou ficar com café e torrada. Bom dia, eu sou Nanny. Você é o quê? O senhor é professor Harold Everett, não é? Sou. E está procurando ajuda. É, eu estou... Eu estou aqui. Mas como eu a consegui? Normalmente, como consegue ajuda? Através da agência. Aí está. É, mas o caso é que eu ainda não... Sua reputação correu o mundo, professor. Ah, senhorita Dumbledore. E você veio assim mesmo? Ora, entre. Uxa, que gozeleta bonita. Posso ajudá-lo? Não, mas é Valdo outra vez. Ele entrou no meu quintal, que é cercado, aterrorizando a coitadinha. Não é verdade. Aqui, Valdo. É, não é verdade, querida. É sim. Ora, a piscina não se comporte assim. O que é? Ora, vamos. Bem, é hora de dormir. Ah, Nanny. Senhor. Como é que você sabe a diferença entre uma cobaia macho e uma cobaia fêmea? Ora, eu... Eu não faço a menor ideia. E acho que isso só interessa a eles. Vamos! 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 Vamos!